Fachin diz que não há poder moderador para intervir na justiça eleitoral. A escalada da nossa crise institucional, do conflito entre o poder executivo, o poder judiciário e da constante ameaça, né, inclusive eu recebi de um ministro do Supremo que o Bolsonaro, né, deu um discurso falando que defende a suspensão das eleições caso ocorra, aspas, algo anormal, algo anormal e que exige que tenha uma ramificação um pouco mais à direita e um computador das forças armadas para contar os votos do Brasil. Assim, a gente realmente está num momento muito bizarro, o presidente da república fala abertamente em suspender a eleição. Gente, meu amigo, se o sujeito fala um negócio desses na Alemanha, no outro dia ele está preso. Se o sujeito fala um negócio desses no Japão, no outro dia ele pode até estar pior do que preso. Num país sério, um presidente da república falar em suspender a eleição, e tem outra coisa, é de um populismo e de uma demagogia barata, porque as forças armadas sempre fizeram parte da auditoria das eleições, sempre. O Bolsonaro, o discurso dele para abandonar o voto impresso foi, ah não, o Barroso mudou os negócios lá e agora as forças armadas participam. As forças armadas sempre participaram da auditoria do processo eleitoral, junto com a OAB, junto com todos os partidos políticos. Então, é um discursinho tosco, barato, e ele se elegeu com esse sistema e com essa auditoria há 30 anos. E ainda elegeu outros dois filhos também, com esse mesmo sistema, e vem agora com esse papinho hipócrita e tosco. E agora o Fachin dizendo que não existe poder moderador para o TSE, o que de fato é real. O TSE, se o TSE tomou uma decisão, só pode se recorrer ao Supremo. Aí acabou. Aí acabou. A gente pode discutir se o nosso Supremo tem poderes demais. Eu acho que tem. Eu acho que o Supremo, a nossa Suprema Corte, deveria seguir o modelo europeu, que é uma corte autônoma, que julga os processos constitucionais, teses abstratas. Ah, tal lei é constitucional, tal lei é inconstitucional, mas não julga pessoas, casos concretos. Ah, tal empresa deve pagar tal tributo. Aqui o nosso Supremo julga. Nosso Supremo julga furto de sabonete. Nosso Supremo julga título de futebol. Isso é uma concentração de poder, e isso sem falar no poder de julgar todas as autoridades com foro privilegiado no Supremo. Então a gente está falando o quê? De 600 pessoas que o Supremo está lá e tem processos que estão lá anos e anos e anos e não caminham. Então concentra muito poder, eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, que o Bolsonaro está esticando a corda, está esticando a corda. Eu conversei com diplomatas de três países diferentes. Os três, uma das primeiras coisas que eles me disseram é o seguinte, o ministro aqui da entrevista, ministro do Supremo da entrevista. Eles não falam nos autos? Eles aparecem na televisão? Não, eles tweetam. Eles aparecem no jornal? Isso também é uma coisa bizarra, porque a lei da magistratura, a Lomã, ela proíbe que os juízes se manifestem politicamente, se manifestem sobre casos que ainda estejam em trâmite. Só que aí o Supremo tem entendimento de que a Lomã não se aplica a eles. Eles têm entendimento de que a Lomã não se aplica a eles. Então, pra eles não vale e eles não só falam sobre processos que estão tramitando, como falam sobre processos que potencialmente ainda vão tramitar e já antecipam a opinião deles. Então, e aí a imparcialidade do cara? A graça tem uma discussão se ela é constitucional, a do Bolsonaro, porque o processo do Daniel Silveira, ele não transitou em julgado. No nosso ordenamento jurídico, só é culpado aquele que é condenado por sentença que transitou em julgado. Sentença que não há, que não, o que é transitar em julgado? Significa que não cabe mais recurso contra... Ele tinha mais um recurso. Eu acho que tinha mais recurso. Se ele tinha mais recurso, ele ainda é, pra todos os fins, inocente, de acordo com a presunção da inocência da Constituição. Não transitou em julgado. Se ele era ainda inocente e o Bolsonaro deu a graça pra ele, ele deu a graça... Teimou uma graça. É, exatamente. Ele usou uma graça inutilmente, aquela graça é inconstitucional. Faltou uma ficha errada. O que nada impede... Ele dá novamente. Ele dá novamente. Mas é mais uma discussão, né? Puta, é constitucional ou não é constitucional porque transitou em julgado, porque não transitou em julgado. No final das contas, todo mundo sabe aqui que eu não tenho pouquíssimas coisas assim a favor ou incomum com o Daniel Silveira, né? A gente só esmalhava o futebol. É, 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 claro. A gente tem posicionamentos muito parecidos, né? É, eu votei, à época, contra a prisão do Daniel Silveira. Contra a prisão do Daniel Silveira. É, porque era no precedente. Que, aliás, a atitude, a atitude, a atitude que os bolsonaristas não tiveram na Lespe com o Arthur. Sim. E por que que eu votei? Porque eu gosto do Daniel Silveira? Eu acho que não. Pelo precedente. Se eu tô lá, sei lá, relatando um projeto dele, eu vou lá negar e você que se lasque, tá? Então, politicamente, embate, criticar, falar que é capaz do Bolsonaro. Terceiro pau, né? Que eu preciso agora parar porque eu sou presidente de comissão. Ah, precisamos falar sobre isso, hein? É, podemos falar sobre isso. É, podemos ter todas as divergências do mundo. Agora, decreto de prisão em flagrante não existe. Não existe. Isso o Alexandre de Moraes inventou. E isso é ilegal. Agora, o parlamento também não teve peito de defender a legalidade. Não é defender um deputado, não é proteger um cara, porque a Câmara também tem disso. Também tem o corporativismo de proteger os seus corruptos, né? De não caçar, não sei o quê. Olha quanto tempo demorou pro Maluf. Sim. É ser preso e caçado, né? E nem foi por conselho de ética. Foi por condenação transitada e julgado, né? Ele perdeu o mandato por... Não foi nem para votação o mandato dele. A Câmara recebeu uma notificação, o presidente assinou, ele perdeu o mandato. Mas, primeiro, o parlamento não teve... E a base do governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro tem maioria. Então, se o Bolsonaro tivesse bancado, o Daniel Silveira não tinha sido preso. Pelo menos não naquele momento. Porque o decreto é ilegal. Então, na defesa da legalidade, independentemente do que eu gostar do cara ou não, né? Eu votei, fui coerente. Apanhei do meu público por causa disso. Apanhei de vocês que estão aí assistindo por causa disso, né? Que falaram, não, tem que se lascar, não sei o quê. Só porque é bolsonarista e tal. Muito bem. Estou com consciência muito tranquila de que eu fiz o correto. Diferente dos bolsonaristas. Ele, de fato, de fato, na minha avaliação, cometeu crime de ameaça. Ele ameaçou agredir ministros do Supremo Tribunal Federal. Na minha avaliação, ele ameaçou agredir ministros do Supremo Tribunal Federal. Dito isso, deputado só pode ser preso em flagrante de crime na fiançada. E aí que vem a discussão, né? A ameaça não é crime inafiançável. E aí, mais do que isso, vamos supor que a PGR apresentasse... E vamos lembrar que a PGR do Bolsonaro apresentou essa denúncia que condenou o Daniel Silveira agora, né? Então ele, ah, tá lá, tá, odeia a graça, mas o PGR dele tá lá. Então, tem todo um jogo de cena aí pro eleitorado dele. Dito isso, vamos supor que a PGR foi lá, apresentou a denúncia e tal, ele foi condenado por ameaça. Beleza, ele ia pegar o quê? Não sei a pena de ameaça hoje, acho que no máximo ele ia pegar uns dois anos. Dois anos você nem cumpre em regime fechado. Dois anos você faz a transação penal ou a sursi, né? Se não me engano, o direito penal não é muito a minha praia. Mas ele não seria preso, né? Agora, colocaram oito anos. Colocaram como se ele tivesse cometido um crime contra o Estado Democrático de Direito. Como se ele tivesse dado um golpe de Estado. Gente, o Daniel Silveira... Não tem nem capacidade pra isso. O Daniel Silveira, assim, ele pode... Ele tem a capacidade de, né, derrubar uns quatro, cinco, né? Mas no sexto guardinha do Supremo, ele já tava... Não, não, não tem, né? Assim, não teve uma tentativa de golpe de Estado. Isso é uma forçação de barra. Isso é uma forçação de barra do Supremo. E é o Supremo... Eu achei assim... O Bolsonaro tensionar. O Bolsonaro tem medidas autoritárias. Está fazendo com que o Supremo responda com mais autoritarismo ainda. E aproveite essa oportunidade pra ampliar o seu poder. E tem também a questão do... Como ele fez um vídeo. Se aquele vídeo entraria como flagrante, né? Sim, exatamente. Outra discussão. Foi outra discussão também, do meu ponto de vista. Acho que quem concorda foi, assim, um malabarismo. Pra dizer que aquele vídeo... Que como um vídeo é, vamos dizer, perene, né? Assim, a não ser que você apague ele. Tipo, aquilo daria como flagrante, né? Não, isso eu não acho tão esdrúxulo, assim, não. Porque ter tal vídeo, assim... É, porque é tipo assim... Uma ameaça que está rodando e sendo compartilhada. É, porque se eu postar um vídeo ameaçando alguém e ninguém vê, o cara vê daqui um mês... É. Tipo, é flagrante. É estranho. É, você tem um bom ponto. É estranho. Eu entendo o fato que ele quer dizer que está circulando. Sim. Pelo fato de estar circulando, aquilo está fazendo com que outras pessoas... Vejam a ameaça, etc. Exatamente, sejam incitadas a cometer um ato, mas eu acho que também é um pouco de malabarismo aí. Acho que tudo... Talvez até se você pegar o inquérito também, né? Essa questão também já é outro ponto também que... Não, o inquérito que o Toffoli abriu de ofício é um absurdo completo. É um absurdo completo. É um absurdo completo. Mais uma vez, eu sou inimigo do Bolsonaro e adversário de deputados bolsonaristas. E tenho vários embates com deputados bolsonaristas. Agora, o inquérito ilegal é um inquérito ilegal. O certo é sim. Pode ser contra o petista, pode ser contra o bolsonarista. O regimento interno do Supremo é muito claro. O presidente só pode abrir de ofício o inquérito caso ocorra um crime nas dependências do tribunal. Tipo, furtaram o celular do Toffoli no meio da sessão. Aí ele pode abrir um inquérito de ofício. Agora, um cara lançou na internet uma notícia falsa sobre ele e isso está na dependência do tribunal, porque ele abriu a notícia lá. Porque o celular estava lá dentro, né? Aí, gente, pelo amor de Deus. E tem mais também, né? A maneira como os processos têm sido conduzidos, né? De que quem inicia o processo é a vítima. Quem conduz o processo é um cara que muitas vezes também é vítima. E, às vezes, e mais do que isso, o Ministério Público nem precisa mais pedir prisão. Porque o Ministro Supremo fala com a Polícia Federal e a Polícia Federal pede... O que é isso, gente? O órgão acusador é o Ministério Público. Não é a polícia que vai lá e pede, não. A polícia faz relatório para o MP. A polícia não pede para prender. Não é a polícia que vai lá e pede, não é a polícia que vai lá e pede, não é a polícia que vai lá.